Muito maior do que nós tivemos agora com o ICMS. E o ex-presidente repôs cada centavo e repôs a mais. Nunca passamos essa dificuldade. Estamos passando porque temos um governo que não está preocupado com o Estado e com o município. Está preocupado com centralizar o poder. E é isso que esse governo comunista, canalha, faz. Em qualquer país que ele entra. Fizeram na Venezuela, na Argentina, em Cuba. E estão querendo fazer isso com ele. Ah, meu filho, crise no governo Lula. O governo que já nasceu morto e esqueceram de enterrar. Agora, aquela crise que todos nós esperávamos. Você vê os municípios sem dinheiro, os municípios sendo sequestrados pelo governo Lula. Problemas em todos os lados nesse governo. Está um caos total. Gasolina só sobe. Os preços dos alimentos só aumentam. O dólar está subindo. A inflação está subindo. Está tudo ruim. Mas tem gente que ainda diz que é melhor assim. Parece a Globo dizendo que o aumento é bom. Que a inflação alta é boa. Quer dizer, tudo o que o governo faz está horrível. Mas é melhor assim. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos no nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre isso. Que o Lula está em apuros. A crise que todos temiam chegou. Está aqui. Então, isso faz o governo Lula ficar tremido. Daqui a pouquinho, o Lula vem visitar o Brasil. Não é assim? O Lula já não vai para outros países. Agora, o Lula, ele visita o Brasil. Porque sempre quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que o Lula faz é, fugindo pela direita, o Lula some. Então, conforme muitas coisas estão explodindo agora no Brasil, certamente o Lula está de viagem marcada. E daqui a pouco, mais crise, mais viagens. E assim o Lula vai fazendo por todo o ano de governo. Mas o que nós estamos vendo é que realmente tudo aquilo que temíamos está acontecendo nesse momento. Galera, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Porque uma coisa nós precisamos. Nos unir para vencer. O Brasil será grande. O Brasil, nós já demos grandes passos para a melhoria do Brasil. Então agora é a gente continuar nessa luta. Vencemos várias batalhas. Temos uma grande batalha agora, com muitos problemas, mas também iremos vencer. Quem é que conhece esse rapaz? Que é o Amauri. Eu acho que é o nome dele. Amauri. Quem é que conhece o Amauri? É um que está sempre de chapéu. Eu já botei alguns vídeos dele aqui. Os vídeos, muito bom. Ele tem umas coisas muito boas. Ele é um deputado estadual. O Amauri Ribeiro. Se você não o conhece, deve conhecer. Porque ele está fazendo um ótimo trabalho. Olha o que ele veio fazer aqui. Vamos lá. Eu acampei na porta do Congresso, de barraca, buscando uma pactuação aos municípios. A luta não vende agora. Eu conheço o que é o governo do PT, desses canalhas. Deputada Bia, a senhora tinha que ter vergonha na cara de falar em democracia. Ali tinha uma deputada petista, a tal da Bia, e ela veio falar de democracia, veio falar bem. Sendo que aquela coisa, igual um amigo seu, vem falar com você sobre coisas erradas, sendo que você sabe que o cara votou para o PT. quer dizer, não dá nem para você abrir a boca, meu filho. Você votou para o PT, fica quieto. Porque você faz parte desse problema. Você que votou para o PT, pensando, ou sendo iludido, você é parte do problema. E você que votou em branco também. Você que votou em branco também. Não vai querendo tirar o seu da reta agora, não. Essa galera que votou em branco, essa galera que votou para o PT, vocês fazem parte do problema e não da solução. O seu governo não sabe o que é a democracia. Nós estamos vivendo a maior ditadura que esse país já viu. Estão roubando dinheiro do Estado e dos municípios. Dizer que o nosso... Quem é que concorda? Bota duas mãozinhas aí. Que nós estamos vivendo isso aí que ele falou. Bota duas mãozinhas. Quem concorda com tudo que ele está falando? Bota aí. Se o problema não começou em janeiro, é vergonhoso. Começou quando o seu presidente, um ex-detento, foi eleito. Um comunista. E é isso que ele quer fazer. Arrebentar com os estados e municípios. Para que nós vivamos com o Pires na mão, pedindo esmola. E é isso que nós estamos fazendo. Canalhas. Enquanto estamos aqui, tinha uma turma de sindicato ali fora, liderada pelo PT, por um deputado do PT, é o seu partido, pedindo piso salarial aos senhores. Não estamos tendo dinheiro para pagar folha. E eles vieram aqui hoje cobrar piso salarial. É isso que fazem. Nós não precisamos de esmola. Então, olha só. O dinheiro que os municípios produzem, que esse dinheiro é levado para... Ele é mandado para o Estado, para o governo federal. O governo federal vai e manda o dinheiro deles de volta, para pagar todas as coisas que eles devam pagar. Alguns municípios, o governo precisa subdiziar tudo, porque são municípios que não conseguem cumprir com a sua cota, etc. Outros, eles conseguem pagar. Mas esse dinheiro tem que voltar. Mas aí, o que a estratégia dos comunistas são? Eles prendem esse dinheiro dos municípios, e aí mandam seus militantes fazer greve, querendo o aumento, querendo o salário, etc. Só que o culpado para eles não receberem o dinheiro é o próprio governo que segura o dinheiro nessa ponta e faz com que eles venham pedindo à frente. Ou seja, querem sequestrar os municípios. Exatamente isso. Então, isso aqui é o governo da raiva. É o governo do ódio. É o governo da vingança. É o governo que tem um propósito de poder. Ele não quer governar o Brasil. E pergunto para você, já fazem o quê? Quanto tempo que aconteceu o desastre no sul do Brasil? Quantos dias? Já são oito dias? Já são sete dias? Quantos dias? E a pergunta é, o Lula já foi visitar o sul? O Lula já foi visitar as vítimas lá do desastre? O Lula já se combateceu com o povo? Ah, o Lula emprestou o dinheiro. Ah, quer dizer, emprestou? Você está emprestando? O governo Bolsonaro pegava o dinheiro e doava para essas pessoas sofridas. O governo Lula empresta? Por quê? Porque o dinheiro que tem tem que ser dado para comprar deputados? É isso? É muito forte. Vamos lá. Três, quatro meses. Nós precisamos para agora, para hoje. E não estamos pedindo o que é do governo federal. Só queremos o que é nosso de direito. Estamos sendo roubados. Passamos por uma pandemia. O Estado teve uma perca muito maior do que nós tivemos agora com o ICMS. E o ex-presidente repôs. Cada centavo repôs a mais. Nós nunca passamos essa dificuldade. Estamos passando porque temos um governo. Com Bolsonaro, mesmo com pandemia, mesmo com princípio de guerra, mesmo com toda catástrofe, mesmo com tudo dando errado, Bolsonaro se preocupava com todos os municípios. Mesmo os municípios de petistas. Mesmo os municípios onde ninguém vota por Bolsonaro. O Bolsonaro dava o dinheiro deles. Por isso que você vê vários prefeitos da Bahia, da Bahia agora, passando necessidade, reclamando, criticando. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, ainda que eles odiassem o governo Bolsonaro, Bolsonaro era presidente de todos. Bolsonaro era presidente de todo o Brasil, mesmo aqueles que o odiavam. Essa é a grande diferença. ...que não está preocupado com o Estado e com o município. Está preocupado com centralizar o poder. E é isso que esse governo comunista, canalha, faz em qualquer país que ele entre. Fizeram na Venezuela, na Argentina, em Cuba. E estão querendo fazer isso com essa nação. Não vamos permitir. Tem prefeito aqui, amigo meu, que votou no PT e que eu disse a ele, vocês não conhecem essa gestão. Vocês vão sentir na pele o que eu senti enquanto fui prefeito com esse governo. E agora estamos aqui, reivindicando o mesmo que todos nós reivindicamos, melhorias. Dia 3 e dia 4, eu fui prefeito. Você vê, né? Aquela coisa que todos nós falávamos, aquela coisa que nós sabíamos. Nós passamos o ano todo falando, pessoal, olha o que a gente está falando, pessoal. Olha quem é ele. Mas não adianta. A grande mídia era o Lula do amor, que o amor ia vencer, que o amor isso. E você, meu Deus do céu, o Lula não sabe o que é amor. Esse homem não tem coração. Esse cara não tem coração. Ele é vingativo. Ele é o presidente do ódio. Hoje nós temos um presidente fascista. Ele é fascista. Ele não quer o bem do povo. Ele quer um plano de poder. E olha as cagadas que ele está fazendo. Está tudo pior. Está tudo pior. Mas nós falamos que isso acontecia. E uma coisa que eu tenho falado bastante com as pessoas no nosso canal é que nós não podemos estar surpresos com isso. Nós sabemos. Hoje, mais cedo, eu fiz um vídeo mostrando para você o julgamento do primeiro rapaz lá do dia 8. E eu falei para as pessoas, não sejam surpresos. A gente sabia que isso ia acontecer. Sabíamos que ele seria preso. Todos os juízes votaram para a prisão dele. E muito mais pessoas serão presas. Muito mais pessoas serão condenadas. E também vai chegar a ver dos empresários. Vai ser, cara, isso aí vai ser muita coisa ainda. E depois disso, o canhão vai apontar para ele. Agora, espera aí que eu dei mole aqui. Deixa eu ver onde eu acho, onde nós estávamos, né? Estamos passando porque temos um governo que não está preocupado com o Estado e com o município. Está preocupado com centralizar o poder. E é isso que esse governo comunista, canalha, faz em qualquer país que ele entre. Fizeram na Venezuela, na Argentina, em Cuba. E estão querendo fazer isso com essa nação. Não vamos permitir. Tem prefeito aqui, amigo meu, que votou no PT. E que eu disse a ele, vocês não conhecem essa gestão. Vocês vão sentir na pele o que eu senti enquanto fui prefeito com esse governo. E agora estamos aqui, reivindicando o mesmo que todos nós reivindicamos. Melhorias. Dia 3 e dia 4. Eu estarei com vocês e outros deputados dessa casa. Vamos para Brasília. Só vamos sair de lá quando tiver uma melhoria real na nossa arrecadação. Um compromisso real e imediato. Quantos prefeitos nós temos aqui? E aí, com a mão. Olha quantos, pessoal. Olha a quantidade. Nós não representamos. E aqui eu vou dar o exemplo do prefeito Zé Délio. Zé Délio não representa um cidadão. Ele representa 30 mil pessoas. Vocês têm um compromisso com cada eleitor, com cada cidadão da sua cidade em lutar pelo seu município. E não se arcar por um governo corrupto e canalha que nós temos nesse país. Esse é o momento. Vocês têm essa força e esse poder representando o seu povo. Não se agachem para esse governo. Fechem, sim, as portas do seu município. E cobrem, porque vocês serão cobrados. É o seu CPF que vai estar em jogo. Pensem bem nisso. Estamos juntos por um Estado e um país melhor. Deus, Pátria e Família sempre. Está dado o recado. Pessoal, é que eu vim falando para as pessoas, né? Muitas pessoas têm entrado no meu canal ultimamente e eles falam assim Ah, Fábio, você fica falando que o Brasil vai vencer, que vai dar certo, que nós iremos vencer. Ah, eu não acredito nisso. Ah, os outros lugares que eu vejo, todo mundo está falando mal, mostrando as coisas erradas. Pessoal, mas é isso mesmo. Enquanto todo mundo está mostrando as coisas erradas, que o Brasil vai afundar, que o Brasil já era, eu quero mostrar para vocês que eu acredito que nós iremos vencer. Eu consigo ver, por exemplo, isso que a gente está vendo agora, prefeitos se revoltando contra o governo, prefeitos pressionando o governo, são coisas positivas que nós temos que mostrar que vai dar resultado positivo para a gente. A nossa meta é que esse governo caia. A nossa meta é que o Lula nunca mais volte ao poder. A nossa meta é que o PT acabe, que seja um partido esquecido e jogado na lixeira da política para o resto da história. Essa é a nossa meta. Mas nós sabemos que a luta não é uma luta fácil, não estamos lutando sozinho, existe um adversário, existe uma briga, isso é fato, e nós iremos vencer a batalha a cada dia. Mas o que eu tenho que mostrar às pessoas é que um lado mostra só as coisas ruins. E quando você foca nas coisas ruins, você não vê as coisas boas. Você não vê o que a direita tem alcançado quando a nossa mente, a nossa mentalidade está sempre focada no que... Cara, eu tenho recebido várias pessoas me criticando, dizendo que eu estou iludindo as pessoas porque nem a eleição nós vamos ter em 2026. Quer dizer, cara, o pessoal está numa paranoia. E digo mais, muita dessa paranoia, ela está sendo propagada pela própria direita, não de maneira proposital. Mas como as pessoas só fazem vídeo de terrorismo, só fazem vídeo de coisas dando uma errada, a percepção das pessoas é que tudo está errado, tudo vai dar errado, que já era, não tem esperança. Então a nossa visão, eu tenho feito bastante vídeo, estou vendo uma série, não sei se você já assistiu a série, a gente coloca ali a série, né? Que parece que está tudo ruim, mas não está. Aí eu coloco esse todo vídeo numa série, onde eu mostro para você, provo para você com fatos de que a direita tem alcançado os seus objetivos, a direita tem avançado nessa sua batalha, a direita sendo tão nova, ela tem avançado. Ontem de ontem eu fiz um vídeo mostrando para vocês, por exemplo, pesquisas que mostram que mais do que o dobro da população brasileira se diz de direita. Como é que o Brasil está perdido se mais da metade da população concorda com você, que é de direita? Agora, Fábio, mas essas pessoas de direita, elas nem sabem que são, concordo. Então é o nosso papel de alcançar essa pessoa que está do nosso lado e não sabe. Então nós precisamos fazer esse trabalho, nós precisamos fazer isso. Então a gente vai mostrando para você as coisas, por exemplo, todas essas coisas que estão acontecendo agora, nessa semana, que o Toffoli, ele anula a questão da Lava Jato. Aí o Dino, o Toffoli anulou porque ele disse que pegou informação, pegou informação no Ministro da Justiça, aonde supostamente essa questão da Lava Jato, da eleliência, não chegou no exterior. Aí agora foi comprovado que sim, chegou no exterior. Eu vou fazer esse vídeo amanhã sobre isso. Chegou no exterior. Aí quando o Dino é confrontado, o Dino diz que quem tem que responder essa pergunta é o Dias Toffoli. Quer dizer, jogou o Dias Toffoli no fogo de novo. Por quê? Porque é só problema. São só escândalos. Escândalos de corrupção já começou. É escândalo de todos os lados. É um mensalão 2.0. Todo mundo está vendo isso. Então essas coisas que você vê que parecem horríveis no Brasil são positivas para a volta da direita. São positivas para a conquista da direita. Então nós precisamos estar juntos, precisamos compartilhar. A pessoa perguntou para mim, Fábio, e quando é que a gente vai às ruas? Não sei quando nós vamos às ruas. Mas eu queria falar uma coisa importante para você. Lembra que agora a Suprema Corte liberou aí essa questão do imposto sindical? Primeiro, que o imposto sindical não é obrigatório. Mas muitas pessoas acreditam que pagando imposto sindical terão toda a proteção. Então muita gente vai pagar. E muita gente vai pagar porque não sabe que não é obrigatório. Porque eu já falei para vocês, a direita propagou que seria um imposto obrigatório. As pessoas já estão pensando que é obrigatório. A verdade é que você tem que ir até o escritório lá de trabalho e se recusar, se tirar. Eu não quero pagar esse imposto. Se você não quiser, isso é a opinião de cada pessoa. Não estou dizendo que é certo ou errado. Cada um tem que ver a sua situação. Mas se você não quiser pagar, você não paga. Não tem nada de errado nisso. Não é um imposto obrigatório. Mas o que acontece? Com essa questão do imposto sindical agora, fato é que os sindicatos irão receber bilhões e bilhões. Lá na época do governo Temer, o Temer tirou isso. Quando o Temer tirou isso, o que aconteceu com a esquerda? A esquerda não é como a direita, que vai às ruas. A direita agora dominou as ruas. Como é que nós dominamos as ruas? De uma maneira orgânica. O povo vai à rua. Ninguém paga para a gente ir para a rua. Ninguém dá sanduíche, cachorro quente, mortadela, paga ônibus. Não existe isso. Nós vamos à rua de uma maneira orgânica. Organizada e orgânica. A esquerda vai para a rua. Mas eles vão para a rua quando a liderança os leva à rua. Como que eles são levados? Através de ônibus pagos, através de comida paga, através de bandeiras pagas. Tudo é organizado para eles. E quem é que organizava muitas dessas manifestações? Os sindicatos. Só que os sindicatos não tinham dinheiro. Então, durante o governo Temer cortou a asa deles. E ficou todo ano o Bolsonaro, eles, sem asa. Agora, a asa começa a crescer. Se a direita não for às ruas, para tomar as ruas e mostrar de maneira orgânica que nós estamos à rua prova-lava-jato, para que essas pessoas bilionárias não sejam soltas e ainda recebam dos impostos questões loucas, porque o Dino enganou o Toffoli, ou o Toffoli enganou o Dino, como é que seja, nós iremos à rua por um propósito, por um objetivo, para juntar o Brasil inteiro, unir o Brasil inteiro contra a roubalheira e corrupção, a esquerda vai começar a tomar a rua de volta. Vai começar a tomar a rua de volta. Porque agora o que eles mais têm na mão é dinheiro. Muito dinheiro vai entrar. Eles vão conseguir comprar ônibus, vão conseguir pagar ônibus, pagar mortadela, pagar sanduíche, pagar tudo para voltar à direita, à esquerda, às ruas. Então a gente tem que pensar muito nisso que eu estou falando para vocês, para vocês entenderem que a esquerda agora tem dinheiro no caixa através desses sindicatos. E a gente tem que bater um papo, eu vou falar mais sobre isso, que os sindicatos, se você realmente estuda sobre os sindicatos, isso foram coisas criadas pela direita. A direita criou os sindicatos. A direita criou o direito trabalhista. A direita criou esse equilíbrio entre o empregador e o empregado. A direita não é pró-empregado ou pró-empregador. A direita é pró-a-justiça, pró-equilíbrio dos dois lados. Tanto o empregador tem que respeitar o empregado, como o empregado ao empregador. Tem que haver respeito. Tem que haver leis. Tem que haver um tipo de leis que um obedeça ao outro. A gente não quer que ninguém tome vantagem de ninguém. Então a direita foi aquilo que lutou sempre pelos sindicatos. Só que essa questão de sindicato foi roubada, uma pauta roubada da direita, e agora os sindicalistas são tudo de esquerda. Existe uma corrupção tremenda no mundo todo, em vários sindicatos. Esse que é o problema. Mas a direita não é contra direitos trabalhistas. Uma grande mentira contada no Brasil é que nos Estados Unidos não tem direito trabalhista. Tem, e tem muito. As pessoas têm que começar a entender a verdade. Aqui nos Estados Unidos existe também direito trabalhista, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês às seis da manhã. Vamos começar o dia com o pé direito? Deus abençoe a todos. Te vejo às seis. Tchau, tchau.